Neste domingo, dia 26 de junho, a Associação Atlética Banco do Brasil, com a Onda Oeste Multiplataforma e o apoio do Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Piuí, voltaram a realizar o tradicional bola e viola, após dois anos sem acontecer devido à pandemia da Covid-19. O primeiro dia da 28ª edição do evento foi marcado pela alegria do público que curtiu muito futebol e música boa. Na bola, 24 times disputaram grandes jogos, uma primeira fase com muito suor, correria e cheia de gols. No próximo domingo, conheceremos o grande campeão nos jogos finais. Já na viola, diversos artistas proporcionaram muitos shows para a plateia, que aproveitou para dançar, e alguns nos falaram o que acharam do evento. Cheguei aqui, era em volta de mais ou menos umas 18 horas, está ótimo, estou gostando sim. Eu sou daqui de Piuí, eu sou de Doresópolis, mas moro em Piuí, Deus de menino. Então, eu estou gostando sim, eu gosto de ver gente, ver essas pessoas maravilhosas, que nem vocês, está aqui apresentando a cento e... 100,3. 100,3, eu sempre estou lá em casa, ouvindo vocês e valorizando vocês e vocês têm um trabalho muito chique, muito bom. Obrigada. E de futebol, você também gosta, Vilmar? Eu sou cruzeirense, mas eu não sou aquele fanático, que é cara, que briga, que... não. Eu sou cruzeirense, na minha, na boa, tranquilo. A festa está muito boa, o clima é gostoso, né? E assim, comida gostosa, eu acho que todo mundo tem que vir para cá, está muito bom. E agora, domingo que vem novamente, você volta aí, Simões? Com certeza, com certeza. E tem um show do Gabriel, né? A gente está aqui firme. Não curto muito bola, não, meu marido ficou ali, sentado, futebol excelente. Na Viola, já conhecemos os vencedores. Em terceiro lugar, com 8,79 pontos, ficou a dupla J. Seabra e Wagner Viola, que levaram o prêmio de 300 reais. Em segundo lugar, com 8,84 pontos, o trio Mário Reis, Toninho e Zezinho, que levaram o prêmio de 500 reais para a cidade de São Roque de Minas. Já o grande campeão, com 8,85 pontos, apenas 0,01 de diferença para o trio, segundo colocado, ficou o Rodrigo, de Vargem Bonita, que levou para casa o grande prêmio de mil reais. E agora, domingo que vem. Música Rodrigo, como foi? Você se inscreveu? Você esperava que chegaria a final e ganhasse esse campeonato? Esse festival aqui de músicas, bola e viola? Então, o Carlos, né, ele entrou em contato comigo e me chamou para participar, disse que o pessoal estava participando, que era para me inscrever. Eu falei, não, vamos lá participar, para a gente ver como que funciona. Eu não esperava chegar na final, né, os candidatos todos muito bons, realmente, tanto que foi muito apertado, né, a apuração. Mas, fico feliz demais de ter conseguido. Pelo menos, para mim, se tivesse ficado entre os três, já estava satisfeito. Agora, ter ganhado foi melhor ainda. O secretário de Cultura, Turismo e Esporte de Piuí, Tiago Santos, nos falou um pouco da importância deste tipo de evento para a nossa cidade. Muito bacana esse evento, né, o 28º, a 28ª edição do Bola e Viola da ABB. Muita cultura, muito esporte, né, a gente teve ali os jogos de, o campeonato de futebol, tivemos a disputa da viola aqui, né, nossa cultura piuiense, nossos músicos, tanto de Piuí quanto da região também, né, a gente teve músico aqui, São José do Barreiro, Vagem Bonita. Então, isso é muito bacana, né, e para a gente aqui da cidade de Piuí, a retomada dos eventos, o povo gosta disso. Você pode ver que grande parte da população está aqui prestigiando, então é muito bacana isso, a gente fica muito feliz em poder estar retomando com os eventos. E o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, Carlos Alberto, também nos contou da alegria de voltar com o tradicional Bola e Viola após dois anos sem o evento que marca gerações de piuienses. Ficamos dois anos parados pela pandemia, mas graças a Deus, esse ano tivemos a oportunidade de realizar o evento. Está sendo um sucesso, com certeza, né, o pessoal presente desde cedo, hoje, nove horas da manhã, nós estamos com a bebê cheia, o pessoal gosta, temos uma disputa da música num nível muito alto, então assim, eu estou muito feliz com isso, porque de fato nós estamos conseguindo realizar essa festa tão bonita. E nós então estamos encerrando aqui essa 28ª edição do Bola e Viola, a ABB 2022, neste domingo 26, que teve aqui um público imenso, os jogos aqui e também muita música boa. Domingo que vem, dia 3 de julho, novamente aqui, fechando aí essa 28ª edição do Bola e Viola, a ABB, você é convidado para estar aqui prestigiando e assistindo também o show de Gabriel, ex-dupla de Zé Henrique e Gabriel, não percam, será um ótimo domingo, a gente aguarda todos vocês aqui com a cobertura aí de Onda Oeste FM, com você é bem melhor.